Olá, meu amigo, minha amiga, o salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, parece que me ouve. Quando vai sair esse reajuste do salário mínimo? É sobre isso que a gente vai estar falando nesse vídeo aqui. Quero convidar você que é novo aqui no canal a se tornar membro do nosso canal, sendo membro diamante você vai ter acesso ao nosso curso completo de gestão financeira e investimentos e ainda toda última segunda-feira do mês tem aula de mentoria comigo e com o Marcelo Moreto, ditando para você os rumos da nossa economia e também para você tirar dúvidas das aulas que você assistiu comigo e com o outro professor que é o Marcelo Moreto. Ok? Então é só você se tornar membro diamante do nosso canal e vir para esse curso com a gente. Bom, vamos lá, meus queridos. Acompanhe, sabe toda a notícia que a gente traz aqui, a gente traz a fundamentação, a prova, a origem para você. Então acompanha esse vídeo comigo. A Folha de São Paulo, a gente trouxe uma informação hoje dizendo que o impacto do reajuste real do mínimo para 1.320, era 1.302, já consta do orçamento, é bom a gente lembrar isso, que esse impacto seria de 7 bilhões e 700 milhões. E aí você tem um problema que é o teto de gastos, porque o teto está ali, já está com tudo comprometido que você pode gastar para cumprir o teto. Pois bem, Rui Costa, né André, foi questionado na entrevista sobre isso, e aí, vai ter o reajuste ou não vai? Já que a Folha acabou divulgando que haverá esse impacto para além do que você esperava. E aí ele deu uma resposta, Andréia, que deixou meio evidente que a questão está complicada. Ele falou, quem vai conversar com vocês é Marinho. Procurei o pessoal do Marinho agora, eles disseram que vai ter uma reunião, mas já apurei com a equipe econômica, que está difícil conseguir dar o reajuste do salário mínimo agora, como era o objetivo do governo. Então, a promessa de campanha do Lula, né, de elevar o salário mínimo para 1.320, era 1.302, falou, não, não, Bolsonaro já tinha promulgado para 1.302. Aí ele falou, não, não, 1.320, 18 reais a mais, né, e aí todo mundo fez aquela festa, porque 1.320. Pois bem, a promessa de campanha não será cumprida, ao menos agora, nesse começo. Aí eu fui pesquisar outra fonte de informação. Aí, olha aqui, prometido o aumento do salário mínimo para a casa dos 1.320, poderá ser anunciado oficialmente apenas em maio, segundo apurações do jornal O Estado de São Paulo. A equipe econômica de Lula já defende abertamente essa possibilidade dentro do governo federal, já que aparentemente não há dinheiro para esta elevação. Portanto, fica valendo o aumento do salário mínimo dado pelo Bolsonaro, que passou de 1.212 para 1.302 reais. Esse aumento para 1.320, provavelmente, segundo aí a equipe do jornal O Estado de São Paulo, só a partir de maio. Por que eu estou fazendo esse vídeo para você? Que as pessoas já estão recebendo ligações e propostas de correspondentes bancários para empurrar empréstimo consignado para vocês, com base já nesse novo salário mínimo. Eles mal esperam a coisa acontecer e já começam a empurrar empréstimo nos aposentados, pensionistas e também nos funcionários públicos. Então, toma muito cuidado para você não cair em rascado. Então, salário de 1.320, provavelmente, somente em maio, segundo o jornal O Estado de São Paulo. E a promessa de campanha do Lula aí para já entrar o ano com 1.320, miou, não conseguiu cumprir essa promessa de campanha, o que foi uma falta de maturidade da parte dele do PT. Como que você vai prometer alguma coisa sem conhecer o orçamento que você tem na mão, né? Mas está aí, agora vai ter que rever tudo isso, mas a promessa é que a partir de maio a coisa possa passar a vigorar. E assim, esperando que está todo mundo esperando um dinheirinho a mais, não é mesmo? Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais! E aí E aí Obrigado.